Música Música Cantar na roça é pra lá de bom O zamponeiro é quem já manda o som A gente toca a moda, a sertaneira A gente toca a moda, a sertaneira A gente toca a moda, a sertaneira A meia-noite nada é proibir Mulher casada troca de marido Cuidado, sardinha, paga o lambião E o amassabalão, fica mais linda aqui É um mexe-mexe, todo mundo ator Não faz o que não conta É um beijo-meijo, que filhas da pele É todo mundo ator Eu que não sou santo, também tô no meio Eu mexo-mexe, todo mundo ator Não faz o que não conta É um beijo-meijo, que filhas da pele É todo mundo ator Eu que não sou santo, também tô no meio É um beijo-meijo, que filhas da pele É um beijo-meijo, que filhas da pele